Bem-vindos à multiplicação de nível 4. Vamos resolver uns exercícios. Imaginem que tínhamos 235 vezes... Vou usar duas cores. Deem-me só um instante. Por exemplo, vezes 40 e 7. Começamos um exercício de nível 4 da mesma forma que resolvemos um de nível 3. Pegamos neste 7 e multiplicamos-lo por 235. 7 vezes 5 é 35. 7 vezes 3 é 21. Mais o 3 que transportamos é 24. 7 vezes 2 é 14. Mais o 2 que transportamos dá 16. O 7 está arrumado. Agora passamos ao 4. Como o 4 está na casa das dezenas, colocamos aqui um zero. Podemos considerar que não estamos a multiplicar o 235 por 4, mas sim por 40. Por isso é que pomos aqui este zero. Mas, depois de pormos o zero, fazemos a multiplicação como se fosse um 4. Então, fazemos. 4 vezes 5 é 20. 20. Vamos ignorar o que temos aqui dos cálculos anteriores. 4 vezes 3 é 12. Mais o 2 que transportamos dá 14. 4 vezes 2 é 8. Mais o 1 que transportamos dá 9. E agora é só somar tudo. 5 mais 0 é 5. 4 mais 0 é 4. 6 mais 4 é 10. E transportamos o 1. E 1 mais 1, mais 9, é 11. O resultado é 11.045. Vamos resolver mais um exercício. Imaginemos que temos 873 vezes... Estou a inventar estes números agora mesmo. Por isso, tenham alguma paciência. 873 vezes... São só números grandes. 90... Estou a usar cores diferentes para que percebam melhor o que estou a tentar explicar. Por exemplo, 97. Não, acabei de usar o 7. Vamos mudar para 98. Como fizemos no exercício anterior, vamos à casa das unidades, onde está o 8, e multiplicamos este 8 por 873. 8 vezes 3 é 24. Transportamos o 2. 8 vezes 7 é 56. Mais 2 é 58. E transportamos o 5. 8 vezes 8 é 64. Mais o 5 que transportamos é 69. E o 8 está arrumado. Agora, temos de multiplicar tudo isto por 9. Na verdade, vamos multiplicar 873 por 90. Mas multiplicar um número por 90 é o mesmo que multiplicar por 9 e depois acrescentar um zero no fim. Por isso é que pomos um zero aqui. Vejamos. 9 vezes 3... Primeiro, para não fazermos confusão, vamos apagar o que temos aqui da multiplicação anterior. 9 vezes 3 é 27. Transportamos o 2. 9 vezes 7 é 63. Mais o 2 que transportamos dá 65. Transportamos o 6. 9 vezes 8 é 72. Mais o 6 que transportamos é 78. E agora é só somar. 4... 8 mais 7 é 15. 1 mais 5 mais 9 é 15. 1 mais 6 mais 8 também é 15. E 1 mais 7 é 8. Assim sendo, a solução é... Espero. Não tenho aqui uma calculadora. 85.554. Assumindo que não cometi nenhum erro por distração. Vamos resolver mais um exercício. Acho que vai consolidar esta informação. O próximo exercício quase pode ser considerado de nível 5 porque vou multiplicar dois números de três algarismos. Mas é basicamente a mesma coisa. Espero que percebam o padrão. Suponhamos que temos 234 vezes... Agora vou usar três cores. Por exemplo, 643. Começamos pelo 3, que está na casa das unidades. Multiplicamos-lo por 234. 3 vezes 4 é 12. Transportamos o 1. 3 vezes 3 é 9. Mais 1 dá 10. E transportamos o 1. 3 vezes 2 é 6. Mais 1 dá 7. E o 3 já está. Acho que não me enganei. Deixem cá ver. 3 vezes 4 é 12. Não. Acho que está. Sim, está certo. Pronto. Estava a fazer confusão. Agora podemos multiplicar o 4. Ou 40, por se tratar de 40. Uma vez que está na casa das dezenas. Pomos um zero aqui. Vamos lá ver. 4 vezes 4. Bom, antes de mais, vamos apagar isto aqui em cima. Esqueço-me sempre de fazer isso. 4 vezes 4 é 16. E transportamos o 1. 4 vezes 3 é 12. Mais 1 dá 13. 4 vezes 2 é 8. Mais 1 dá 9. E o 4, ou 40, dependendo de como quisermos ver, também já está. Podemos passar para o 6, ou 600. Por se tratar de 600, pomos dois zeros aqui. Agora podemos multiplicar como se fosse apenas 6. Vamos apagar o que fizemos na multiplicação anterior. 6 vezes 4 é 24. E transportamos 2. 6 vezes 3 é 18. Mais 2 dá 20. Transportamos o 2. 6 vezes 2 é 12. Mais 2 dá 14. E agora somamos tudo. 2, 6, 7 mais 3 é 10. Mais 4 dá 14. Transportamos o 1. 1 mais 9 é 10. Transportamos o 1. 5 e, finalmente, 1. Espero que consigam ver e que isto não saia da imagem. O resultado que obtive foi 150.462. Acho que já estão prontos para tentar resolver exercícios de nível 4 da multiplicação. 1. 3, 2, 3. 6, 7, 8.